Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica, e para você que é novo aqui, eu me chamo Orlando, esse aqui é o meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E hoje trataremos aqui especificamente falando de Análise Técnica do mercado de criptomoedas. E como inclusive vocês podem perceber aqui, tanto no Trading View, como também em várias corretoras aqui que tratam sobre criptomoedas, estamos passando por uma fortíssima baixa no dia de hoje. E como de costume aqui no canal, vamos analisar diretamente ao ponto, justamente aqui o que está acontecendo nesse momento, e tentar projetar possíveis próximos comportamentos futuros para várias criptomoedas aqui no mercado. Então bem pessoal, eu já tinha citado aqui para vocês, em outros vídeos de análise aqui no canal, alguns fatores técnicos muito importantes que reforçavam muito a tendência de baixa que estava em andamento. Como por exemplo, o próprio price action de muitos criptoativos aqui, juntamente com linhas de médias móveis descendentes, e com o preço justamente abaixo dessas linhas de médias móveis, e com o comportamento de alta que acontecia justamente corrigindo em linhas de retração de Fibonacci, antes de começar justamente um novo movimento de baixa. Então pessoal, só por essas características de comportamentos de preços, com linhas de médias móveis e com ferramentas importantes como a retração de Fibonacci, nós já poderíamos perceber uma forte sinalização de baixa para o mercado. Então já com essa análise que eu tinha feito aqui em vários vídeos no canal, já poderíamos perceber que não era um bom momento de compra, mesmo acontecendo uma forte baixa no mercado. Então mesmo observando essa forte baixa para o seu comportamento de preço, e muitos investidores achando que nesse momento seria um momento muito importante, de oportunidade para comprar tudo isso aqui na baixa, como diz a própria teoria de Dow, o ativo em questão estará em tendência de baixa ou em tendência de alta, até que se prove o contrário. E no caso pessoal, o que podemos perceber justamente com várias análises que fizemos aqui sobre o mercado de criptomoedas, é que estamos com caracterizações de price sections descendentes, denotando assim tendências de baixas em andamentos, e ainda não temos aqui no gráfico técnico, pelo menos no gráfico técnico diário, alguma sinalização de reversão desse comportamento. Logo, na minha humilde opinião, uma compra nesse momento poderia significar realmente uma compra contra a tendência de baixa que está em andamento, que inclusive ainda pode ser ainda maior para o longo prazo de aplicação. Isso porque caso muitas criptomoedas também acabem perdendo esse suporte importante que foi criado aqui nesse fundo anterior de mercado, a sinalização de baixa acaba sendo ainda mais reforçada. Por isso que realmente eu sempre recomendei cautela com vocês nesse momento aqui de baixa do mercado, inclusive fiz até uma postagem no Instagram falando sobre isso, e também recomendei para você que quisesse operar comprado de fato nesse momento contra a tendência que você fizesse também operações mais curtas e de scalp em alguns tempos gráficos mais curtos. Porém, compras pensando aqui no longo prazo nesse momento, observando justamente esses fatores técnicos que eu citei para vocês aqui nesse vídeo, eu realmente não acho muito importante e acho muito melhor que você espere, tenha paciência e espere um novo ciclo de alta se iniciar para que você possa sim ter uma maior assertividade com suas posições compradas no mercado. E um outro fator técnico muito interessante que pode ser aqui passado para vocês é justamente a relação de momentum que nós podemos perceber aqui com o RSI no Bitcoin. Aqui no índice nós podemos perceber que nos últimos dias de negociações ele tinha apresentado até um momento de alta formando topos e fundos ascendentes e também aqui respeitando muito bem essa linha de tendência de alta que acompanhava o comportamento do índice. Porém, perceba aqui nesse ponto que justamente com essa forte baixa que aconteceu nos últimos dias de negociações para o Bitcoin, essa linha de tendência de alta que acompanhava aqui o comportamento do índice de força relativa acabou sendo rompida. E dessa forma, pessoal, esse fator técnico também seria muito importante para reforçar justamente o momentum de tendência de baixa para os criptoativos aqui analisados em que você pode perceber justamente um comportamento de índice como esse aqui que eu citei aqui do Bitcoin rompendo uma linha de tendência de alta no seu comportamento de índice. Então, um resumo aqui da história, pessoal, o mercado está em baixa, o momentum é de baixa e operações compradas aqui não são tão bem recomendadas nesse momento. É mais recomendado realmente que você busque operar a favor da tendência operando vendido nesse momento. E próximas eventuais oportunidades para compras que poderiam ser realmente bem interessantes para um longo prazo de aplicação elas poderão ser dadas aqui pelo indicador do índice de força relativa em níveis técnicos de sobrevenda bem extremas. Então, aqui na Binance, por exemplo, um ponto bem interessante que podemos identificar no gráfico com o índice de força relativa poderia ser realmente próximo aqui a essa faixa de negociações em que ele atinja um nível técnico de 20 pontos na sua escala por percebermos justamente as formações de fundos aqui bem próximos a essa região de sobrevenda bem extrema no gráfico técnico. Então, pessoal, justamente em um nível de sobrevenda extrema que você possa identificar no gráfico técnico com o índice de força relativa pode se configurar realmente uma boa oportunidade de compra pensando também aqui em um prazo maior de aplicação porque muitos investidores podem também encontrar justamente nessa faixa de preço com esse nível técnico de sobrevenda uma boa oportunidade de comprar o ativo a um preço muito barato. E isso também porque esse nível técnico de sobrevenda extrema também poderia sinalizar para você que o ativo em questão já baixou muito sem uma devida correção para o seu comportamento de preço. Dessa forma, mesmo que uma compra nesse nível técnico não signifique uma reversão de tendência e que você tenha comprado justamente em um fundo perfeito ela minimamente representaria um ponto bem importante para que você compre e fique a favor de uma correção bem importante que aconteça no gráfico técnico e você se beneficie, assim, de uma eventual valorização para o seu comportamento de preço. E esses seriam realmente os destaques mais importantes que eu tenho para passar para vocês nesse vídeo. E claro, também é sempre importante falar para vocês que se você deseja ter, no caso, uma operação mais segura e mais assertiva pensando no longo prazo além dessa formação técnica de sobrevenda extrema formando aqui um fundo justamente no índice de força relativa também espere uma formação de price action ascendente após justamente essa formação técnica de fundo no RSI. E assim você terá justamente uma melhor assertividade para a sua posição comprada pensando também aqui em um prazo maior de aplicação. E bem pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima!